Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de sábado à noite. Pois é, sábado à noite. Nós estamos aí com mais de 50, 60 pessoas online. E é claro, não tenha dúvida, é porque pra você tá aqui numa live de sábado à noite e não é entretenimento, não é piada, não é nada, você vale por 20, por 30, por 100. Tranquilo, pessoal. Sejam muito bem-vindos mesmo. O pessoal que tá hoje aqui, com certeza, é uma galera engajada e interessada em aprender. Então tenha certeza que eu vou, hoje, honrar essa dedicação de vocês e fazer vocês, ao final dessa live, poderem dizer que valeu a pena estarmos aqui às 19 horas e 34 minutos, aqui esperando pra ver o que esse cara tem pra falar. Tudo bem, pessoal? Então hoje, o tema da nossa live é, claro, como potencializar os seus estudos, os seus resultados, tanto na prova do Enem quanto na prova dos vestibulares. Então, alguns temas que me pediram, eu vou deixar pra uma segunda live, até porque essa semana tá totalmente atípica, né? Eu não sei se alguém que tá participando hoje, até comenta comigo, estava na live de quinta-feira de madrugada. Melhor dizendo, é na sexta-feira de madrugada. Era da quinta para a sexta. Falando nisso, aquela live, né? Se tivesse ali um psicólogo, um psiquiatra participando daquela live, com certeza ele ia ter ali algumas consultas a fazer, ia ter muito cliente ali, porque... Mas também, né, gente? Vamos ser sinceros, live às três horas, é só pra gente mesmo. E a gente vai fazer outra dessa e aí eu acabo convidando vocês, porque foi maravilhosa. Então, pra quem não tá ou não sabe, eu não tinha me conhecido ainda em live, em especial, eu quero me apresentar. Eu sou o André Imperator, sou professor de Química e Física. Eu sou expert nessas duas matérias e matemática aplicada a essas duas disciplinas. Então, e a maioria da matemática aplicada a essas duas disciplinas, grande parte delas é focada também para o Enem e vestibulares, né? Mais ainda, em Enem, o tema é potencializar os seus estudos. Vejam só, potencializar os seus estudos. Já pensou você se tornar muito mais inteligente apenas com algumas lives? Com certeza não é aqui que você vai se tornar mais inteligente, até porque não é esse o foco. Mas o foco nosso não é ser inteligente, mas sim é ter uma inteligência mental, uma inteligência emocional, que te leve a obter resultados esplendorosos, resultados tops. Só que, claro, né, gente? A gente não sabe, às vezes, seguir alguns caminhos sozinhos, né? Eu até dou o exemplo sempre do videogame. Ah, o cara precisa ser inteligente pra jogar videogame? Tem que ter uma inteligência mínima, claro. Mas ou é treinamento, ou ele passa muito tempo no jogo pra ele ser fera naquele jogo, ou ele também recebe algumas orientações de pessoas que já jogaram muito aquilo ali e sabem como ir mudando de fase e, quem sabe, zerar aquela jogada, zerar aquela fita, ia falar. Meu Deus do céu. É, 41 anos, né, pessoal? Então, e falando em 41 anos, eu tenho... 41 anos. Eu tenho 20 anos de sala de aula, já... Quem já viu minha bio aí, sabe, eu tô em 32... Aliás, passei por 32 cidades aí no sul do Brasil, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, cursinhos pré-vestibulares, abri cursinho, fiz... Cara, trabalhei com muita coisa dentro da área da educação, focado, claro, para Enem e vestibulares, tá? E o foco de hoje é mostrar pra você que, mesmo você não estando preparado ou não tendo um norte definido ainda, porque muitos me falaram ali, professor, eu não tô... Eu não defini meu curso ainda. Se acalma, tá? Tem o Enem pela frente, tem alguns vestibulares, tá em cima pra alguns, né? Nós temos aí seis meses para o Enem. O foco hoje é mostrar pra você, baseado empiricamente no que a gente veio trabalhando e analisando e tendo experiências nesses 20 anos que realmente possam trazer pra você resultado em você seguindo alguns passos. Ela se mostrou totalmente efetiva. Eu tô falando sobre entrevistar, acompanhar os alunos que realmente tiveram sucesso. Quem? Os aprovados em medicina, cursos extremamente concorridos, pra saber o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, como eles agiam, como eles viviam, como era o dia a dia deles. Eu lembro da primeira aluna que entrevistei, e onde eu anotei no caderninho, que ela passou a Fernanda. Ela passou... Fernanda Misturini. Não, Fernanda Venturini. Venturini. Meu Deus, esqueci o nome do menino agora. Tomara que ela não vier essa live nunca. Ela passou em primeiro lugar, e o que ela fazia, como era o dia a dia dela. E dali pra frente, eu fui buscando todos eles. Pra mostrar que já faz algum tempo, não deem risada, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou acompanhar. Pessoal, começava na noite, eu não tenho aqui um cameraman, não tem alguém acompanhando pra mim, então eu vou ter que acompanhar o áudio aqui sozinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que já faz algum tempo que eu venho pesquisando, mas vocês vão acabar dando uma risadinha, porque eu tô um pouco diferente. Dá uma olhada nisso. Nos últimos 10 anos, por capricho, eu entrevistei 23 aprovados em medicina. Mas não meros aprovados em medicina. E sim os monstros, que foram aprovados em vários concursos vestibular nas diversas universidades do Brasil, no mesmo ano. E eu descobri uma coisa incomum a todos eles. Ah, eu já sei. Todos estudavam muito, claro. Errou! Senhor Jesus. Pode comentar sim ou não? Quem acha que essa natureza... Professor, mentira. Você tá muito motivado, professor, porque a natureza não te fez bem, não. Cara, olha só. Isso aí era em 2017. E em 2017, nós já estávamos com esse projeto e nós tínhamos um curso, todo ele pautado, e a gente veio trazendo ele até agora com acompanhamentos particulares e acompanhamentos individuais. E foi muito bacana. E os nossos alunos hoje do curso, que obtêm aí notas esplendorosas. Estão muito felizes com isso. Imagine, então, você seguindo um passo a passo, você seguindo uma metodologia. Só que essa metodologia, galera, eu vou falar bem pertinho aqui, ela não é uma metodologia apenas de estudo. Até porque, pra você ter resultado em alguma coisa, você tem que estar bem. Sofrimento que você, aluno, que a maioria dos alunos tem em casa hoje com as cobranças dos pais, com as cobranças da família, com as dificuldades e outra, a falta de organização da tua vida pessoal, mas eu não vou poder ficar detalhando muito isso hoje, é o que te faz ter um resultado inferior àquilo que você poderia. Tá, galera? Então, assim, professor, mas isso é chover no molhado. Não. O chover no molhado agora, eu vou deixar de ladinho e vou falar pra vocês agora o que é que realmente a gente precisa. Existe uma palavrinha que ela é indispensável na nossa vida pra tudo que você for fazer. E a palavrinha se chama equilíbrio. Então, se você conseguir, dentro daquela proposta que nós temos aqui, começar a galgar ali espaços no teu dia que façam a tua vida como recompensa pelo estudo, é o que a gente consegue aqui. Nós temos hoje uma metodologia, claro, de acompanhamento teórico, didático e prático dentro das matérias de Química, Física e Matemática, que é, por óbvio, é necessário, mas também nós temos ali dentro de um cronograma todas as partes da nossa vida que a gente precisa dar uma atualizada. Manias, isso você sabe. O que eu trabalho muito e a gente obtém um resultado muito grande é associar ao estudo, por óbvio, o teu lazer, chover no molhado também, professor, e esportes. Desses aprovados em medicina, galera, todos, se você tem dúvida, tenta procurar alguém que foi aprovado em medicina e lá na ponta, todos ou quase 100% deles ou iam à academia, ou faziam balé, ou faziam caminhada, ou faziam anotação, algum exercício físico e diário. Por quê? Porque você também já sabe todos os benefícios que o exercício físico traz. É como, professor, a gente vai começar a se programar e poder fazer agora, render esses seis meses, porque nós só temos seis meses, professor, e eu não estou totalmente perdida. Seis meses dá tempo? Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Um curso de Enem, um curso para Enem, que eles chamam de semestral, geralmente em um cursinho são quatro meses. Primeiro de tudo, nós temos aqui seis meses para você matar as matérias do Enem e as principais dos vestibulares, mas focando no Enem, por exemplo, as disciplinas de Química e Física. E a parte de Matemática, nós vamos ter um apanhado muito grande. Então, nós temos um cronograma de estudo aqui, muito bacana. Vou até dividir com vocês, deixa eu só pegar aqui, que é importante, porque é a turma que vai começar agora, no começo desse mês. Dá uma olhada aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Cronograma Enem. Olha aqui, dá uma olhadinha nisso, galera. Esse cronograma é um cronograma que ele é adaptado sempre, se você adaptar a tua vida para que você realmente tenha aquela palavrinha como regra, a palavrinha equilíbrio, cara, não tem como não, porque os grandes aprovados, eles tinham equilíbrio nos estudos e equilíbrio dentro do cronograma de estudo. Acredite, equilíbrio dentro do cronograma de estudo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Então, vamos ver aqui juntos. Olha só. Por exemplo, hoje do nosso cronograma, para cinco, para seis meses no Enem, olha que bacana isso aqui. São 20 aulas de matemática, 20 aulas de matemática que você deve iniciar. Eu não quero falar disso agora, eu quero só te falar o que funciona para seis meses. Você não tem tempo agora de pensar em método ou método tá bom? Agora o nosso negócio é, tenho seis meses, o Enem está aí e as provas vestibulares estão aí. O que eu devo fazer? Matemática. Por favor, matemática a gente vai contemplar aqui. Show de bola. Então, se fique química e física, são as estatísticas do Enem. A divisória está ali. A divisão está ali. Quer ser aprovado? Seja bom nessas matérias. E para ser bom nessas matérias, dentro da estratégia, para seis meses, dá uma olhadinha aqui. 29 do 5, no dia 29, ou seja, aqui dois dias, segunda-feira, nós iniciamos matemática e você tem até o dia 7 do 6 para estudar as 20 aulas de matemática. Gente, conceitos básicos de matemática, simples, mas todos eles, cada aula, ela é indispensável. Você precisa terminar a aula e ter a certeza que você entendeu. Por quê? Porque só lá em 14 do 6, você inicia as 38 aulas de química. Como são essas aulas, professor? Professor, são aulas gravadas, são aulas editadas em VideoScribe, por exemplo, acho que vocês viram até passando uma olhinha ali do professor André, puxando lá. São aulas diversificadas, são aulas online, aulas ao vivo, gravadas, são lives em cima de química. Coisa para... Por quê? Para você não pegar uma sequência de aulinha gravada ali e não ter interação. a gente precisa ter interação, porque dentro do nosso curso, dentro dessa metodologia, você precisa estar sentindo o professor junto com você. Não é porque é o professor, é mais um ser humano orientador que te dá uma segurança no momento do estudo. Eu vou estar com você estudando o tempo todo, não vou conseguir estar com você o tempo todo estudando. No entanto, a gente está ali acompanhando, às vezes nas lives. Então, a gente tem essa troca de mensagens, essas trocas de informação e isso no decorrer do cronograma, isso te motiva. E você vai ter até o dia 24 do 7 para assistir 38 aulas de química. Professor, não é pouco tempo? Gente, está dando menos de uma aula por dia. Por quê? Uma mãozinha com açúcar? Não. A gente leva até o nível bacana, mas por quê? Porque é o nível que realmente você precisa saber. Mas o detalhe é mãozinha, pegando na mãozinha do zero. Tranquilo? Professor, mas eu percebi uma coisa, do dia 7 ao dia 14 não tem nada. Tem sim, galera. Dá uma olhada ali, matemática, dias power. Do dia 8 ao dia 13, gente, você está querendo se preparar mesmo para o Enem? É diário. Professor, é todo dia? Às vezes, é duas vezes no dia. Live. Live com o quê? Revisão. Vai ficar gravada? Fica. Fica. Mas live de revisão, tira dúvidas, resolução de exercícios, dentro para a gente chegar, finalizar aquela parte matemática ali, da primeira, dias power, terminar a matemática e realmente aprender o que a gente tirou ali, o que a gente teve ali. Depois, perceba que do dia 24 do 7, que é onde termina o nosso prazo para o estudo de química, olha só, vai até o dia 1, sem nada. Opa, o que é isso? Então, do dia 25 ao dia 31, nós vamos ter também aí esses dias power, uma semana aí, pelo menos, de revisão. Cara, é para fechar a prova. É para a gente realmente ir com um notão nessa prova que enquanto isso, claro, vai ter alguns gaps ali e você vai estudando as outras matérias. E agora, professor, mas aí, o que acontece? Física? Bom, do dia 1º de agosto ao dia 19 do 10. Depois do dia 19 do 10, galera, que tem 44 de física, lembrando que dentro dessas 44, nós também vamos fazer ali muitas interações com lives, resoluções, tira dúvida, como eu falei com vocês, a gente vai ali de tipo, aula, 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 aula é muito fácil, pega lá, grava as aulas uma vez e fala, toca, toca. Não, isso a gente precisa estar adaptando o tempo todo, a gente precisa estar antenado o tempo todo. Inclusive, nós já tivemos muita batida nesses anos aqui em redação do Enem, ou seja, o que nós estudamos aqui, já que nós estudamos de uma forma mais pessoal, a introdução de conceitos para mais uma prova do Enem, beleza? Então, essa semana, Mega Power Após Física começa no dia 20 do 10 e vai até o dia 4 do 11. Eu não coloquei dia 5 de manhã aqui, porque ia ser forçoso o negócio, mas, olha, a gente vai conversando sobre o dia do Enem, se a gente não vai estar ligado o tempo todo, vocês indo para o Enem com o celular na mão e pegando dicas em cima do horário da prova. Uma hora, já tem que estar lá dentro, fincadinho, tá? Aguarde seu celular, você fala, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas essa dica, beleza. Eu tenho que guardar o celular, sim, só um pouquinho. A prova vai começar, sim, mais um pouquinho. Guarda o celular. E aí, a gente tem o que? Resultado. Que neste cronograma, eu vou também inserir ali todas as nossas técnicas de organização. É legal que você consiga ter uma sequência dessa forma aqui, tá? Dessa colocação que o ensino médio, galera, vejam só, quando você começa o ensino médio na física, por exemplo, ela começa lá com cinemática, funções, função do primeiro grau, função do segundo grau, aí você fala assim, caramba, nunca aprendi. Pois é, mas por que eles colocam como primeira matéria no ensino médio? Eles deduzem que você aprendeu tudo até o nono ano. Você terminou o ensino fundamental e aprendeu tudo. E é isso que acontece? E é por isso que você, muito provavelmente, assim como eu e a grande maioria, apanhou muito na primeira série, na segunda série e quem sabe está apanhando ainda no terceirão com as disciplinas de física. Então nós retomamos a matemática, iniciamos com a matemática aplicada para química e física e depois da matemática aplicada, a gente inicia com química não misturando com física para a gente poder chegar nos dias powers lá no final e fazer a grande revisão desse acompanhamento. Só um minutinho, galera. Aconteceu um pequeno probleminha aqui, galera. Só um minutinho, só um minutinho. Galera, desculpa. Eu não vou contar para vocês o que aconteceu aqui. Não vou contar para vocês, só vou pedir agora até um minutinho aqui porque me deu até uma vontade de tomar um café agora. eu sei que você vai ficar com... Eu vou pensar duas vezes, vou até mandar um vídeo depois nos comentários ali, o link do vídeo só para ver o que aconteceu porque ficou gravado. Mas eu não vou falar disso aqui agora porque senão vai tomar totalmente o meu foco. Estudo é cronograma, é equilíbrio na tua vida. Bem, nós temos agora seis e meia. Eu quero mostrar para vocês que dentro desse conteúdo, desse cronograma, eu vou passar para vocês aqui uma questãozinha. cai no Enem, é muito cobrado em vários vestibulares, só que os conceitos eles são trocados na nossa cabeça e é isso que faz a prova do Enem ser às vezes um pouco complexa nas partes de física e química. Deem uma olhadinha aqui, galera, nesse quiz que eu vou passar para vocês aqui. Qual alternativa vocês escolheriam aí? Olha só essa pergunta. A alternativa que descreve um fenômeno da radioatividade. Já caiu no Enem? Já. E aí, qual é a resposta? a resposta? Pois é. Eu não sei qual alternativa você escolheria, mas dá uma olhada qual é a real. Letra A. Professor, mas forno microondas não é radioativo? Não, não tem radioatividade lá. Ah, uma poça com água, por favor, né? O processo do raio-x em uma radiografia óssea. Professor, raio-x tem tudo a ver com radioatividade, não tem? Não, tem a ver com a emissão de ondas eletromagnéticas de radiação ionizante, mas não com radioatividade. Nossa, radioatividade e radiação, termos diferentes, termos conceitos que podem até ter, mas são diferentes. Que bacana, né? E o processo de fusão que ocorre no núcleo do Sol, no núcleo das estrelas, é o único aí relacionado com radioatividade. Então, assim, galera, a gente vai ver muito conteúdo que aparentemente é simples, não é difícil, não tem cálculo pesado ali também, e olha só, isso aqui diferencia você numa aprovação, tá? Diferencia você numa aprovação. Até, eu falei bastante no curso, porque, né, até eu tava falando bastante no curso, eu vou até deixar o link, pessoal, no comentário, se é que já não tá, o link no comentário do vídeo da live, pra você conhecer ali a página e saber um pouquinho mais sobre como funcionam ali os nossos acompanhamentos. E eu quero deixar um abração pra vocês, então, um grande beijo, tá? Eu sei que a live foi mais curta hoje, mas eu tenho que avisar vocês, o acontecimento de agora, que está pendurado no meu estúdio, quando eu falo pendurado significa pendente no meu estúdio, me obriga a terminar a live agora. É um pouquinho cedo demais, porque eu tinha, eu vou compartilhar dela só pra mostrar o número de, o número de assuntos que eu tinha pra tratar com vocês aqui. E eu achava que até os 45 minutos ia ser apertado, mas eu necessito fechar a live agora, mas eu conto com a visita sua nesse link que está nos comentários, pra você conhecer um pouquinho mais do curso. E, por favor, se for começar, olha só, dia 29, começa esse cronograma, eu vou passar ele aqui de novo pra você, dá uma olhada nisso, muito provavelmente na segunda-feira à noite nós teremos outra live, mas eu aviso que vocês conteúdos, com dicas, com... vai ser bacana, tá bom? Grande abraço, eu preciso mesmo, beijo. e aí, e aí, Tchau.